O trabalho foi organizado pelo Instituto Água e Terra e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná. Sete mil itens abandonados na Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral, em apenas duas horas. Sim, a educação ambiental é essencial. Acho que todo cidadão é responsável também pela sua parte. Desde a sua casa, coleta seletiva, você poder fazer, devido ao uso da reciclagem, daquele material que pode ser reciclado. Hoje nós estamos aqui na Praia de Encantados, próximo da Gruta de Encantados, fazendo esse movimento voluntário de educação ambiental, onde as pessoas estão ajudando na coleta. Eu mesmo ali, olha, tinha 4, 3 minutos ali, consegui achar aqui uma garrafa, né, que é reciclável, o nosso vidro, na praia agora, no nosso litoral de Matinhos, vai ter várias máquinas que a gente buscar, fazer a coleta desse lixo que é o vidro, garrafa plástica, gente, olha, até com água ainda aqui, tudo isso aqui é reciclável. E também alguns produtos aqui, é de difícil decomposição. Esse material pode ser reaproveitado, porque aqui na praia não é o caminho correto, né. A operação contou também com o apoio de voluntários e foi realizada em conjunto com a ONG Ecolocal Brasil, especializada no combate ao descarte indevido de resíduos plásticos no meio ambiente. A gente tem uma parceria com o governo de estado direta, operacional, há 4 anos já. O nosso trabalho aqui hoje é um trabalho de conscientização dos turistas, né, dos visitantes. Temos apoio dos moradores locais e de outros projetos ambientais que também atuam. O principal objetivo é que as pessoas entendam que a gente tem um problema, que é global, que é a poluição marinha, que afeta todas as praias. A Ilha do Mel, principalmente, por ela estar localizada no meio do corredor do estuário do litoral do Paraná. Então, assim, tudo que tem na Baía de Paranaguá, Rio Guaraguaçu e outros rios, que muitas vezes passam por alguns municípios, trazem todo esse material flutuando, vai para o mar e o mar encosta aqui. Cerca de 50 pessoas participaram do mutirão pelo meio ambiente. Diariamente, diariamente a coleta aqui, ela é pouquinho em pedacinho, pedacinho, pouquinho em pouquinho a gente faz essa coleta, né. Todo dia, sai de casa, sempre tem alguma coisa já caída no caminho, seja indo para a praia. Para onde a gente vai, tem alguma coisa que a gente sempre está coletando, né. Então, tentando orientar também um pouquinho do pessoal que vem de fora, que às vezes a gente vê que ele descarta alguma coisa ali, a gente não chama atenção, mas orienta que tem uma lixeira próxima, né. Então, a gente vai carregar a sacolinha junto consigo, né. Pelo menos para catar, pegar ali o que ele derruba, o que ele joga. Ou seja, o que ele acha mesmo ali, o que ele acha que vai poluir, que vai sujar. E ainda assim, para que ele descarte num local correto, né. Pelo menos nas lixeiras aqui da ilha. O mutirão de conscientização ajuda também a formar novos protetores da natureza. Já achei copinho amarelo. Eu não sei como é que é o trânsito do oceano. Já achei cigarro, potinho de orgulho, pote, tampinha, algumas coisinhas assim, esses fiozinhos, parece cabelo, as linhas e plástico. Muito importante, porque alguns animais podem se engasgar. E ali naquela entrada lá, tinha uma tartaruga morta. Parecia que foi com lixo. Em um processo de logística reversa, os resíduos recolhidos foram encaminhados para uma cooperativa de coletores do município de Pontal do Paraná, também no litoral. O material será separado, pesado, prensado e retornará para a indústria como novas embalagens, gerando renda para os moradores da região.